As meninas andam muito bem né, vou ver as meninas é melhor para os homens, é verdade cara, nossa, tem uma determinação maior que a nossa eu acho É, a gente chegou na Serra lá, aí a... 2 Goalex, ó, só troca a gente, né, você viu, olha lá, nossa é a mim né, foi na... é É, vamos lá, vamos lá, olha lá, eu vou tentar suprir isso aí com isso, nem descer a tabaia, oi, 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 eu nunca tinha feito um pedal daquela, com elevação daquele jeito lá A foto! Aê fio! Ah não, pelo amor de Deus Uoh! A foto! O bravo é o holandês, esse aí não é bravo, esse aí é mais ou menos, o holandês vem pra matar mesmo, ele vem pra matar, não tem soro não, já vi uns aí, meu deus do Céu, ele ataca o dono, ataca todo mundo, esse aí são, mano Tô lavando a bike, não esquenta a cabeça Ô filho, eu tô lavando a minha bike, eu tô economizando água, olha aqui tem um negócio de abelha, bem aqui, bem aqui, tem abelha aqui Ó filho, não dá filho Fala filho Esperou Ó Fala filho, não é? Fala filho